O Chapo é candidato da Frelim e a maneira como está a ser carregado pelo grupo de News e agora, os Celso Correias que andam ali, a tentativa é para capturar o Chapo, é para capturar o Chapo, essa é uma coisa. A outra coisa é que o Chapo, vamos dar um benefício da dúvida, mas daquilo que estamos a ver agora, pelo menos uma coisa é certa, o Chapo é jurista, não vai afundar mais o país, não vai afundar mais, conhece a lei, sabe que há uma coisa chamada Constituição da República, sabe que há uma coisa chamada lei que tem que respeitar, sabe que há tribunais que tem que funcionar minimamente. Então, vai ter uma função mínima de garantir o básico de funcionamento normal do Estado.